Lançada a estratégia nacional para reduzir o número de acidentes de trabalho no país. Ministro da Secretaria de Comunicação Social tomou posse hoje. Edinho Silva diz que governo deve prestar contas à sociedade todos os dias. E ainda nesta edição. Banco Central completa 50 anos. Nós vamos mostrar na última reportagem da série especial como ele contribui no planejamento das contas. Mais segurança, criado o sistema para monitorar todas as etapas da transfusão de sangue. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O controle da qualidade do sangue no Brasil será mais rigoroso. Para isso, o Ministério da Saúde criou um sistema para monitorar todas as etapas da transfusão. Essas pessoas acordaram cedo com um único objetivo. Ajudar o próximo. Uma coisa simples, entendeu? Eu acredito que todo mundo pode colocar isso em prática e ajudar pessoas do outro lado, que tanto precisam. Eu acho que, resumindo tudo, é vida. Depois que o sangue é coletado, ele passa por um processo rigoroso de testes para saber se realmente tem condições para ser doado. Só depois disso, ele é enviado para as agências transfusionais, que ficam na maioria das vezes, no caso da rede pública, dentro dos hospitais. São nessas agências que são feitos os exames para definir se o sangue é compatível com o paciente que vai recebê-lo. E é justamente para garantir um controle mais eficaz de todo esse processo que foi lançado hoje um sistema eletrônico com capacidade para atender os 1.700 serviços da rede pública de hemoterapia espalhados por todo o Brasil. A ideia é dar mais garantia e segurança ao paciente que vai receber a doação. O novo sistema chama-se Emovida Web. Durante o lançamento, o ministro da Saúde explicou que todo ele é informatizado e que cada estado é quem vai decidir se vai ou não aderir ao sistema. Se avança muito no sentido de conseguir ter uma maior rastreabilidade, um maior controle da qualidade desses produtos, aonde eles estão, com que características. Coisas que eram muitas vezes feitas de forma manual, em planilhas de Excel e que agora ganham uma dimensão mais integrada com os demais sistemas de informação. Isso, inclusive, também nos permite identificar reações adversas e poder desenvolver ações de vigilância sanitária, enfim, de poder integrar as ações de proteção sanitária para garantir à população brasileira, que precisa de transfusão de sangue ou de hemoderivados, mais segurança e mais qualidade. Ainda, segundo o ministro da Saúde, até 2016, devem ser investidos mais de 21 milhões de reais em pesquisa na área de desenvolvimento para a qualificação da atenção hemoterápica no país. Nós temos condições de também desenvolver novas tecnologias, novos produtos, usando os nossos pesquisadores, usando os nossos institutos, as nossas universidades e a própria produção que é feita na Hemorrede para poder acelerar. Então, o ministério funciona também como um fomentador da produção de novos conhecimentos e novas tecnologias. E o ministro da Saúde disse também que o governo federal continua a dar apoio aos estados atingidos pela dengue. Nós temos, neste momento agora, que continuar as ações de prevenção, de controle do mosquito, não só com a pulverização com inseticida nas áreas que estão tendo epidemia, como naquelas áreas que não estão tendo ainda a epidemia, continuar fazendo controle porque dá resultado. Então, a dimensão da prevenção não pode ser minimizada, precisa ser mantida e depois continuada durante todo o ano, porque é muito importante isso. Colhemos agora o resultado que plantamos ao longo de todo o ano. O aumento permitido no preço máximo nos medicamentos fica abaixo da inflação. O ajuste deste ano será, em média, de 6%. Os novos valores dos remédios valem a partir de hoje. A regulação atinge mais de 9 mil medicamentos. O novo ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República tomou posse hoje. Edinho Silva defende que o governo preste contas à sociedade todos os dias. O novo ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva, é sociólogo e professor. Ele foi vereador e prefeito de Araraquara, em São Paulo. Em 2010, se elegeu deputado estadual paulista. Durante a cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a Secretaria de Comunicação Social sempre vai respeitar o direito à informação e ao conhecimento. Ela ainda defendeu a liberdade de expressão e de imprensa. Liberdade de expressão e liberdade de imprensa são, sobretudo, o exercício do direito de ter opiniões, do direito de criticar e apoiar, tanto políticas quanto o governo. O direito de ter oposições e o direito de externá-las sem consequências e sem repressão. É liberdade também de ir às ruas, reivindicar direitos ou simplesmente protestar. Em entrevista coletiva à imprensa, o ministro Edinho Silva explicou como será desenvolvido o trabalho na Secretaria de Comunicação Social a partir de agora. A comunicação do governo se dá no cotidiano e o cotidiano hoje passa pela relação com os veículos e passa também, evidentemente, por nós termos uma política mais eficiente para a internet, para as redes sociais, utilizando os novos instrumentos de comunicação. Então, eu, nesse primeiro momento, eu não tenho nenhuma dúvida, não quero, repito, não quero olhar para trás, eu quero olhar para o futuro, eu quero que a gente possa aprimorar a comunicação cotidianamente do governo. Serei um gestor zeloso, extremamente zeloso, para que a gente possa garantir a boa utilização dos recursos públicos, para que a gente possa otimizar a execução orçamentária e, dessa forma, fazer com que os recursos públicos possam chegar ao maior número possível de veículos, respeitando a diversidade etária, a diversidade cultural desse país, respeitando as diversidades regionais, para que a maior parcela possível da população brasileira possa ter acesso aos feitos e às realizações do governo e às campanhas informativas. Hoje, no dia em que o Banco Central completa 50 anos, nós vamos mostrar, na última reportagem da série especial, como a instituição ajuda as pessoas a usar o dinheiro de forma planejada. Em menos de 10 anos, houve um salto no número de pessoas que têm contas em banco. De 2005 a 2014, o número de clientes aumentou 58% e já soma quase 140 milhões de pessoas. Com o acesso ao crédito facilitado, surgiram comodidades como os correspondentes bancários. Já são mais de 345 mil pontos de atendimento em correios, lotéricas e supermercados, por exemplo. Isso permite que o sistema bancário alcance todos os municípios do país e dá mais agilidade ao dia a dia do cidadão. É bom, né? Porque a gente quer fazer uma coisa assim rapidinho na lotérica, de repente tem outros assuntos para fazer fora, né? Então na lotérica facilita muito. Os caixas eletrônicos, por exemplo, são uma mão na roda no dia a dia. Mas quando o assunto é dinheiro, a inclusão financeira rima com educação. Ou seja, não basta facilitar o acesso à conta corrente, poupança e ao crédito em geral. Também é preciso aumentar a consciência das pessoas sobre as oportunidades e os riscos dos produtos financeiros. Bons ventos do crescimento econômico permitiu que as famílias fossem ao mercado, adquirir o crédito, consumir produtos, ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Durante muito tempo, essa papelada foi a maior inimiga da Elaine. E a compulsão por compra só fazia aumentar o número de boletos e prestações. O recurso que eu tinha para pagar as dívidas, eu acabava utilizando nas compras desnecessárias. Para Elaine, a solução do problema veio com o curso de educação financeira. Eu fiz para minha mudança de comportamento, né? E eu tenho colhido bons frutos. Desde 2010, o Banco Central participa da Estratégia Nacional de Educação Financeira. São vários órgãos de governo e da sociedade civil que promovem ações para crianças, jovens e adultos, como a Semana Nacional de Educação Financeira. Nós temos a inclusão financeira dessa população, junto, levamos a educação financeira e isso permite o que chamamos de proteção ao cliente do sistema financeiro. Então, são três peças, ou três pilares que interagem entre si e eles contribuem para a estabilidade financeira. O Banco Central também atua na criação de regras que permitem que os usuários possam comparar e escolher a instituição financeira que melhor atende às suas necessidades. Uma delas foi a criação de pacotes de serviços padronizados, como números de saque, extratos e transferências, por exemplo, que valem para todas as instituições. No caso da portabilidade, aumenta o poder de barganha, pois o consumidor pode transferir operações de crédito, como empréstimos e financiamentos, de uma instituição financeira para outra, escolhendo aquela que oferece as melhores condições de pagamento. São regras que dão condição ao cidadão de exercer o seu papel, da sua cidadania, de escolher a instituição que melhor atenda a seus interesses. O Banco Central não funciona como uma agência comum que abre contas, por exemplo. Mesmo assim, mantém canais para atendimento da população. Além do site na internet, é possível se comunicar com a instituição pelo telefone 145. E neste ano, o banco também lançou um site específico sobre cidadania financeira, para ajudar os brasileiros a se relacionar melhor com o dinheiro. Nós abrimos esses canais de acesso para a população para facilitar a sua vida, mas também temos buscado parcerias com outros órgãos, por exemplo, com a estrutura de defesa do consumidor. Nós temos um convênio com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que tem toda uma rede de proteção de PROCONS, que podem atender a população. Lembra da Elaine? Pois é, ela já fez as pazes com as contas, até perde algumas noites de sono. Mas o motivo agora é outro. Trocou as dívidas pelas dúvidas de qual sonho realizar primeiro. O dinheiro para isso tudo, claro, ela já está poupando. Eu vou completar 50 anos ano que vem, eu quero dar uma big festa, meio século, né? Eu sei que vai, eu vou ter que fazer um orçamento aí pesado. Então, entre comprar a saia e guardar um valor para celebrar daqui a um ano, meu cinquentenário, então eu sei que é um sonho, como tem o outro também. Quem quiser conferir a série completa das matérias sobre os 50 anos do Banco Central pode acessar as reportagens pelo canal da NBR no YouTube. E hoje o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, participou de uma audiência no Senado Federal, onde defendeu o ajuste fiscal para que o Brasil mantenha os avanços sociais e continue a crescer. No Senado, o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, defendeu que o ajuste fiscal proposto pelo governo federal diminui gastos e promove a qualidade do uso do dinheiro público. Há poucos meses havia um risco que ainda existe, se nós não fizermos o ajuste. O risco de perdermos o grau de investimento, com consequências bastante fortes. Nós temos que estar atentos a esse risco e respondermos de maneira firme, efetiva, rápida, para evitarmos, porque o custo de perdermos o grau de investimento será altíssimo. Entre as medidas estão a redução de incentivos fiscais e a mudança de regras para a concessão de benefícios trabalhistas e previdenciários. No caso do seguro-desemprego, eu acredito que uma das principais consequências vai ser diminuir a rotatividade. E nós todos sabemos que a rotatividade reduz o incentivo de se investir na qualificação do trabalhador. Ao se fazer esse ajuste, na verdade, nós vamos estar ajudando o trabalhador a ter mais qualificação. O ministro da Fazenda disse que a equipe econômica está acompanhando as contas públicas. Afirmou também que até agora não foi criado nenhum imposto novo e que o governo trabalha para levar o Brasil ao novo ciclo de desenvolvimento. Com as mudanças econômicas, o governo quer garantir os avanços sociais conquistados nos últimos anos, como, por exemplo, manter e melhorar a distribuição de renda e o poder de compra da população, proteger as novas gerações, expandir o ensino superior e diminuir as diferenças entre as regiões do país. O Brasil hoje é mais forte. O Brasil hoje vem de muitos anos, de um arranjo institucional robusto. Então, isso não se traduziu numa crise, mas se traduziu uma necessidade importante de ajustarmos. Ainda durante a audiência no Senado Federal, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendeu a proposta do governo federal para que a mudança no cálculo dos juros da dívidas dos estados e municípios aconteça somente em 2016. De acordo com o ministro, se a medida começasse a valer neste ano, os estados e municípios deixariam de contribuir com 3 bilhões de reais, o que causaria um grande impacto nas contas públicas. Está disponível, a partir de hoje, a terceira parcela que complementa o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. São 773 milhões de reais que serão usados no financiamento da educação básica pública. Recebem os recursos, estados e municípios que não alcançam com a própria arrecadação o valor mínimo nacional por aluno estabelecido a cada ano. A partir deste ano, a eleição para a escolha dos conselheiros tutelares vai ser unificada em todo o país. E um guia com orientações para facilitar esse processo foi lançado nesta terça-feira. O Conselho Tutelar acompanha denúncias de violação de direitos de crianças e de adolescentes registrados por órgãos judiciários e policiais, como trabalho infantil e violência doméstica. O guia será uma referência para todos os municípios brasileiros durante o processo unificado de escolha dos conselheiros. Ao unificar a data da escolha, isso nos permite fazer uma grande campanha de divulgação, de mobilização para que a população participe, vote, porque não é obrigatório, e também tenha um processo de conhecimento do seu conselheiro, que a gente possa divulgar e ter uma campanha efetiva para serem escolhidos os melhores. Quem cuida de criança e de adolescente não pode errar. Com as datas unificadas, será possível a realização simultânea das eleições. A formação de chapas fica proibida e somente candidaturas individuais serão aceitas. A eleição com novas regras será em outubro de 2015. A posse dos conselheiros será no dia 10 de janeiro de 2016, com mandato de quatro anos. O guia de orientações está disponível na internet, na página da Secretaria de Direitos Humanos. Entre 1996 e 2011, foram registradas aqui no Brasil mais de 47 mil mortes no trabalho. Para reduzir esse número, foi lançada hoje uma estratégia nacional. Além de intensificar a fiscalização, a iniciativa quer conscientizar os trabalhadores e patrões sobre a importância de melhorar as condições de trabalho. 15 metros e meio de profundidade e vários fatores de risco. Qualquer deslize pode ser fatal. Esta obra em Brasília já soma mais de um ano sem acidentes de trabalho. Cada dia é uma conquista, já que a construção civil é uma das campeãs de registro de acidentes no Brasil. O uso dos equipamentos de segurança, direitos do trabalhador, é essencial. Primeiro, antes deles entrarem na empresa, eles têm que passar por exames médicos, admissionais, treinamento, segurança do trabalho conforme a NR18 e treinamentos específicos de acordo com a função do funcionário. Por ano, a Previdência paga em média 10 bilhões de reais em benefícios, como auxílio-doença, pensão por morte e aposentadoria por invalidez por causa de acidentes e doenças de trabalho. De 1998 a 2013, foram mais de 14 milhões e meio de acidentes. Quando acontece um acidente de trabalho e ele foi consequência do descumprimento de uma norma de segurança e saúde, o INSS pode, por meio da Advocacia da União, ajuizar uma ação regressiva. Quer dizer, o INSS cobra da empresa o custo que vai ter com aquele benefício do trabalhador. Uma das prioridades da nova estratégia para a prevenção de acidentes de trabalho no país, lançada nesta terça-feira, é intensificar a fiscalização das empresas. A meta é dobrar o número de auditores fiscais do trabalho. Atualmente, segundo o Ministério, são mil vagas em aberto, que devem ser preenchidas por meio de concurso público. Os nossos auditores já detectaram os setores e locais com maior incidência e, junto com a campanha que lançamos de combate à informalidade, concomitativamente vamos fazer também a campanha em defesa da segurança e saúde dos trabalhadores com a redução dos acidentes de trabalho. E hoje também foi lançado o movimento Abril Verde, que durante todo o mês quer conscientizar a sociedade sobre a necessidade de cada um fazer a sua parte para reduzir o número de acidentes de trabalho aqui no país. Mais clareza nas regras de inclusão no cadastro de empregadores, conhecido como lista suja do trabalho escravo. A nova portaria que traz as mudanças e substitui a legislação anterior foi assinada hoje. A lista traz os nomes de pessoas e empresas flagradas com trabalhadores em condições semelhantes às da escravidão. Nessa terça-feira, foi alterada a portaria de forma a tornar mais clara a garantia ampla defesa em todas as fases do processo. A mudança foi elaborada após a suspensão, por parte do Supremo Tribunal Federal, o STF, da divulgação do cadastro no ano passado. Segundo o ministro do Trabalho, Manuel Dias, o objetivo é reduzir a possibilidade de novas ações na Justiça e retomar a divulgação do documento. Nós estamos ainda proibidos de divulgar. O que nós esperamos é que o atendimento por parte do Ministério, do fato que causou a concessão da liminar, terminou. Então, nós esperamos pela sua revogação, claro que cabe à Justiça fazer isso, para que a gente possa continuar na prática desse exercício, que é a obrigação do Ministério do Trabalho e Emprego. A ministra Ideli Salvat ressaltou a importância da divulgação da lista no combate ao trabalho escravo. Esta publicação da lista, ela é reconhecida internacionalmente como um dos instrumentos mais eficazes, mais eficientes no combate ao trabalho escravo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música